o ano passado 2020, não se considera o melhor laptop como por comprar PAI, mas não se considera o melhor laptop como por comprar PAI 2021. Comprar um novo laptop é uma coisa mais difícil para você, considerando que se tem alguma coisa que você tem em conta com ele, agora você está buscando um que está passando a necessidade. Como você sabe, há uma grande quantidade de modelos que você escolhe. Por isso, essa situação vira mais confusa ainda, especialmente para você ter em conta com poucos cem que você vai gastar para comprar um laptop novo. Não obstante, você pode escolher um que está passando com boa necessidade. O que você está aqui comigo, não? Bom, menino a bom Computers Vibe. Seguidamente, está seguindo uma lista de 10 maiores laptop como por comprar PAI aqui e como está top-of-the-line. Pois a edição A aqui vira um pouco mais largo. Música 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 da Aki. Lága-nos 2.5 horas de assunto aqui. Número 1. Número 1 é o Dell XPS G3. Saliando o número 1 rebelista aqui é o Dell XPS G3. Se aqui tem o melhor laptop para 2021, onde tem tudo o custo e está prestado para tudo o que trata sobre performance, conectividade, display e também bateria. E tem um screen de G3.3 inch com o Full HD de qualidade alto e vibrante. Também tem a possibilidade de um 4K touch screen scarpy. E o random finish screen está permitindo desfrutar de uma resolução impressionante de 3840 para 2660. O Laptop A está equipado com um Core i7-8565U Quad-Core Processor, 16GB de RAM e um Intel UHD Graphics 6GB de cartas. Pois, o programa é games tão moderno riba-gé sem nenhum problema. E tem também e-cobot stereo speakers, um display port, um keyboard, uma luz da CD-DG. O Laptop A está bem com uma quantidade de opções de conectividade. Um USB-C 3.1 port, um micro-SD card slot, dois portes para 200 volt 3, e também um 3.5mm jack para headphone. Para o que está se desejou, o Laptop A está equipado com um body compact de alumínio durável para 1kg. O que está a zona bom? Anto, o trackpad está neto em midi corrento. Agora, o que é de bateria? Well, está aqui por durar até com 12 horas largos se botar em versão de 4K, anto 21 horas com versão Full HD. E a única desventaja que o XPS G3T tem é a falta de um HDMI port, o que porta um desafio para algum usuário. Mas também pode ter um display port sim. All in all, está aqui sem dúvida o escojo ideal para todo tipo de usuário. Número 2. Número 2 está o Razer Blade G5. O Razer Blade G5 está um gaming laptop de año 2020. É tão powerful que possui um display full clean e colorido. Também na sua nobre mesa está indicado. O Razer Blade G5 tem um display Masha Bomb Bess de 5.6 inch Full HD com um hobby impressionante. Su Grafic Card está um Nvidia GeForce TRX Max 2080. Também é um G6GB Dual Channel RAM combinado com o Intel Core i7-8250HZ Processor, que é um powerhouse determinado de performance e também um laptop hobby eficiente para o que trata de multitasking. Mas além do Laptop aqui também tem um body de alumínio, que é compacto, mas durável. Plus, é um sistema de fria inovativo para prevenir que o Laptop aqui está quente. E o keyboard também tem um RGB Backlight, Masha Bonita Bess e também um trackpad para reaccionar a hobby bom. O Laptop aqui também tem um Gaming Mode Power Boost, que é permitido fazer um jogo para o Gamer G5, com qualidade de gráfico máximo, e com boa performance. Vamos fazer um upgrade em Razer Blade G5 com mais storage e mais RAM. Agora isso aqui não é necessário. De outra banda, o usuário está com um Laptop aqui muito caro. Agora eu vou comprar esse aqui com outro modelo de Laptop. Mas se você está com um Gamer, você está buscando o melhor que tem, você vai apreciar que o Laptop aqui marcha tanto bem. Mapa número 3. Esse aqui é o HB Spectre X360-15T. O Laptop aqui pode funcionar seja como um Laptop normal ou como um Tablet. É uma boa performance junto com um display que está top. Muitas com o HP Spectre aqui, está pisa 2 kg, então em outra G Compact-A de maneira é outra, né? Então, o TOR é uma vasta leite, portable e combinada para usar. Tem um 3.1 USB Port, um SD Card Slot, HDMI Input, STANDBALL 3 Input, junto com um USB-C Port. Pois, está safe para vista que o Laptop aqui não está caindo aqui dentro do departamento de conectividade. Adicionalmente, tem um sensor de fingerprint na banda de caixa de Laptop, qual basicamente está preferindo o uso não autorizado de outro END. O Laptop aqui tem um Keyboard e Trackpad que está respondendo muito bom. Sou de 8ª geração Intel Core i7-855U Processor por alcançar até com 5 GHz com o Turbo Boost. Então, acompanhar essa aqui com sua Radeon RX Vega M Graphic Card. Logo, tem mais com o Power adecuado com qualquer games que você exige o jogo de um Laptop. Para o que trata de seu display, tem um 3.3-inch screen que oferece uma resolução 4K com o jogo de clave e cristalino. E também também tem uma câmera Full HD IR, que você pode usar como um tablet. Uma coisa que você quer dizer que é muito poderoso, tem um fã que produz um sonido um pouco duro. Mas, se você quiser passar esse assunto menor aqui por alto, o Laptop aqui não tem um bom escolho. Número 4 é o Huawei MateBook X Pro. O Laptop aqui é bom para um estudante. Estudiantes, hoje em dia, tem um Laptop que tem um clave para mover o seu backpack. Então, o Huawei MateBook aqui está oferecendo um pouco mais também. O Laptop aqui tem um desenho forte para pesar de 1.3 kg, significando que é um pouco leite e adequado para os estudiantes. Essa aqui da pônele, a parte, foi um outro modelo mais pesado. Sua screen da MIDI de 3.9 inch, o seu display oferece color de roupa e clave. E tem um 3K touch screen curando mais a fim do mês, lagando seu lugar para 91% de screen. Sua keyboard também tem luz e é spell-proof, pois líquido passa a riba de keyboard e não te daña, menos que tem um trackpad grande. Esse âmbito apetente é de 8 gerações para o seu processor, pois tem um inter-core i7-8550U Processor, acompanhado com 16GB de RAM, fazendo o Laptop aqui um multi-tasker bastante sério. Esse aqui também está um Laptop com o Popor, o Lunga, o GAMESRIBA-G, sem problemas, devido ao seu NVIDIA GeForce MX-650 Graphic Card. É isso que tem uma câmera um pouco problemática, está se dando no Laptop aqui. O usuário está arranhando também com o trackpad, está muito grande para o seu gosto. Essa aqui também está de cabida. Muito grande. Além disso, essa aqui está uma opção perfeita para o estudante, com sua suportabilidade, sua suportabilidade extrema, ou seja possivelmente. essa aqui está uma opção perfeita para o Laptop, com sua suportabilidade, com sua suportabilidade, com sua suportabilidade, com sua suportabilidade. O Laptop aqui está equipado com o 8-Generación Intel Core i5-8250U, processor com 4GT com 3.4 GHz, com 8 GB de DRR 4 RAM, com sua suportabilidade para o multitasking. Mas, além disso, é também com 1 TB de Storage e também um Intel UHD 6MB de Graphic Card. O Laptop aqui está pisa 1.6 Kg, medias, este é o Hobby Fini. Su keyboard está com essa bomba, então, um screen, tem um HD anti-glare screen, com uma medida de 5.6 GHz. Para colocar sua suportabilidade, esse vivo bug aqui, está oferecendo tudo o que está essencial para o USB 3.1, Type-C, USB 3.0, USB 2.0, tem um HDMI Input. Adicionalmente, é também com um SD Card Slot, para se não pode transferir diferentes files de audio e vídeo com uma câmera de telefone na meu Laptop. De outra banda, é bateria que aguanta um par de horas só, medias com sua Graphic Card, não pode lidar com os jogos que tem. de novo. Mas, se você tem um Laptop, sem usar o Hobby Placa, bem, vivo bug aqui está amigo de meu saco. Número 6 agora, esse é o Apple MacBook Air. Esse aqui está 1G, melhorando a indústria. O Laptop aqui está bem, tem diferentes versões, mas o nosso Focus, é só que tem 5-Generacion Intel i7 2.2 GHz Processor. Esse aqui não está em tecnologia de base novo, mas está mais que o suficiente para o Laptop aqui. Não obstante, tem ficha de Intel Turbo Mode, com por uso e Power de E-Processor até na 3.2 GHz. Mas, além disso, é o MacBook Air 3, com um HD 6000 Graphic Card, com 8 GB de RAM. Também, tem um Storage de 502 GB, com bastante espaço. Esta pinça 10, bom de 1.3 kg, assim, é só que um Laptop rápido e fácil para mover com ele. Se o keyboard também tem luz, e seu multi-touch trackpad, está bastante bom também. Para o seu screen, essa guitarra vira 3.3 inch, e sua resolução está 1440 para 256. E o MacBook Air também tem tudo o necessário para a suporte de conectividade, quanto incluir dois USB 3 port, um 3.5mm audio jack, um MaxSafe 2 Power port, também um Thunderbolt 2 input, e um SDXA card slot. A bateria subida está impressionante, então, vamos calcular que essa guitarra de 12 horas largo. O MacBook Air está cortando, mas falta de um touch screen, e também um USB Type-C port. Overall, se você gosta do produto da Apple, não pode fazer com o Laptop aqui. Número 7, é o Microsoft Surface Pro. O Microsoft Surface Pro Convertible Tablet, então, aqui, traz um impacto grande da indústria do laptop, foi o tempo que o Word introduzi. Agora, como? Essa pessoa tem muita capacidade, e está funcionando, menos que oferecer uma quantidade grande de características. O aparelho aqui, com a medida de 2.3 inch só, está um modelo de mais chique que nós consideramos. a Huawei. Mas, no término de lo que está oferecendo, não está nada pequeno. Apenas, é também um de 7 gerações, Intel Core e 7 Processor, de 6 GB de RAM, e 52 GB de Storage. E o laptop aqui, está até permitido jogar high-end games 3D. Também, oferecer um touch screen sofisticado, com tecnologia de 10 touch multi-touch. Está 2D1. Está um laptop, mas por vira, um tablet também. E o Microsoft Surface Pro aqui, está oferecendo um dual setup de microfone, e também duas câmeras. Um 5 MP diante, e um 8 MP de parte para trás. Mientras, com tudo o nosso, confirma vídeo de 1080p. O que eu disse quando eu tive data agora? Well, o laptop aqui está oferecendo tudo o que eu vou investir em DJ. E tem um USB 3 port, um Micro SD card reader, e também um 3.5mm jack para o meu headphone. E tem também um Surface Connect Plus, um mini DisplayPort, que está permitido conectar com vários acessores no outro. Para o que está, é uma desventaja de Microsoft Surface Pro aqui está, com um bom mestre paga extra, para propor a isso, acessores na maneira keyboard, mouse, e também pen, com a nota ordem incluída no paquete. Agora, apesar disso aqui, se você tem um laptop multifuncional, você pode ter um REST com o laptop aqui, tipo tudo de cover. Número 8, Acer Aspire NG5. O fabricante de Acer realmente não está ganhando reconhecimento com a turma recente. Então, o Aspire NG5 dá uma prova que não está sempre um bom mestre quebra banco, para morrer um laptop de boa qualidade. Para começar com ele, Acer Aspire está disponível com um 8-gederação Intel Core i3 3.4 GHz processor e um 6 GB dual channel RAM. Esta usa um Intel Graphic Card, e pode guardar até com 1 TB de data sobre o hard disk. Mas, melhor ainda, está com sua memory e também o hard disk, por causa de upgrade, daquilo que não é porta fácil para trás de acesso, que tem parte para trás do laptop. Su bateria de 2.800 mAh Lithium Ion, pode ter com 33 horas de uso. E tem um screen de 5.6 inch, então, a resolução da 1920x1080, quanto oferecer uma experiência de view excelente. O Laptop aqui está considerado como um Tiki Chonky, mas uma etapa pisa algo mais que 2.26 kg, e sua década está 1 inch. Não obstante, comparar com outro laptop, esta aqui tem um CD DVD Drive, então, com espaço extra, e tem um Numeric Pad, e um Touch Pad também. Também, tem um USB 2 port, 2 USB 3 port, Internet, HDMI, VGA Input, com SD Card Reader, plus um jack de headphone. Uma maneira mais mencionada, em grandeza de Acer Aspire G5, está um drawback chiquito. PERO, surpresa a pouco, junto com a quantidade de custa que está oferecendo, está se é um Laptop, que está vale a pena fazer, se pode limitar dinheiro. Número, é um MSI GS65 Stealth. O Laptop aqui, especialmente, creia para gamers, Danko, na sua última generação de processor, e também, sua Graphic Card poderosa, qualquer gamer, lo queda mais contento com ele. O Laptop aqui, está muito atractivo, então, tem um display impressionante. Também, tem um keyboard, muito bonito, com produzido luz no RGB, com o sudo G5.6 Full HD, 144Hz screen, com RAM FINE, de acordo com o e-fabricante, é o primeiro GAMING Laptop do mundo, com um screen RAM FINE. O Laptop aqui, está com 1.8Kg, e está bastante fino, então, é o Hopi Portable. Esta parte de cena, é de 8ª geração Intel i7 Core Processor, adotando 16GB de RAM, e oferecemos uma experiência smooth, e 2 horas de honga, games ribadinho. Adicionalmente, está bem com um NVIDIA GeForce GTX 1060 Graphic Card, poderoso, com um escojo excelente para gaming. Também está bem com 256GB de storage. Também está bem com um sistema de áudio, com o UDAV, RACI, e GAMES, com um VIPE, bebido. Mientras, está bem com a versão de Windows 10, instalada em BG. Apesar que tem o RAM FINE, também tem uma variedade amplia de ports. 3 USB 3.1 Type-A ports, um Thunderbolt 3 port, um Mini DisplayPort, um Gigabyte Internet, um 3.5 jack, um slot de lock, HDMI input, e um S-PDF audio output. E desventajas de laptop aqui está, que ocasionalmente está quinta e também é maneira para login usando o fingerprint. Other than that, está um gaming laptop increible. Mas se não está buscando um gaming laptop, está aqui está super bom. Próximo número 10. Esse é o Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Se você está buscando um laptop, que tem uma boa performance, e está durável, não há mais leu com o Lenovo ThinkPad X1 Carbon aqui. Mas é um dia melhor, que tem um mercado hoje. O Lenovo ThinkPad X1 Carbon, está trazendo para durar muito tempo, daquina é um material primário, que está trazendo de maneira sua tapa de Carbon Fiber, e também Hybrid Magnesium Alloy. É um pouco leve na peso, mas ainda está trazendo de uma maneira sólida. O Laptop aqui passa testes de temperatura extrema, vibraciona, chocana, e um pouco autotestas. Deus, o desenho refinado está perfeito. Com o Laptop Small, toca esta full na opção de coletividade, com o time STDG. O Laptop A está equipado com um display de 3-inch LED Panel, com resolução de 1920x1080. Pois, está oferecendo detalhes da Scarpy, coluna precisa, com claridade apropiada, e também está oferecendo a capacidade de touchscreen. Desde o departamento de performance, o Laptop A está paquetado com um Intel Core i5-8250U CPU, 8 GB de RAM, a total de 502 GB de SSD, significando que, por exemplo, é requesitura de maioria de software. Finalmente, é bateria por zork para de sum hora de uso continuo, quanto surpassa estandarte de maioria laptop. É desventaja grande de laptop a quitar e trackpad não de bom ai, então também é falta de opção de Wireless Wide Area Network Ready. Mas, se você quer um laptop durável, com boa performance, é isso que tem o seu papo. Por exemplo, é isso que está o melhor laptop que eu posso escolher para comprar ai aqui. Meu laptop favorito sempre é o Lenovo. Meu primeiro laptop que eu compro no ano 2006, dá para ter um Lenovo, e ter ainda metido como Procter, e ter um bom bom que você vai, ter um bisseiro de hoje aqui. É muito novo ainda. É isso que eu estou usando, todo dia também tem um Lenovo. Pois, eu espero que vocês tenham uma ideia mais concreta agora, se você está pensando em comprar ou bestar um laptop e arranhar aqui, de qual direcção você vai ser aqui. Obrigado por suportar o meu laptop, e também, e é o momento para a nossa Crap-Up Edition aqui. E também. Não queira se imprimir a subscription, e a notification bell. Agora mostra isso aí, cada vez que um vídeo novo sai, eu vou estar seguro para uma nota perda de Google. para a nossa Crap-Up Edition aqui. E agora eu vou estar com a ver com a Crap-Up Edition aqui. Adiós! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.